a igreja, mas eu quero dizer que nem toda a vida foi assim, amados, no começo de todas as coisas, como Deus havia e faz todas as coisas com propósito, quando Deus faz o primeiro nome, faz também com propósito, a hora que quando Deus faz Adão e Eva, quando Deus cria Adão, Deus chega para Adão e diz Adão, olha, frutificai e multiplicai-me, perceba aqui no versículo 26, Deus está dizendo, olha, passamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, queridos, a nossa imagem é mágica quanto aquilo que nós vemos e enxergamos no espelho, semelhante é ter uma semelhança, como minha filha tem algumas semelhanças comigo, fala-se de comportamento, fala-se de moral, fala-se de caráter, queridos, Adão não tinha característica de Deus, moral, santidade, tinha retidão, ele tinha isto nele, ele foi feito por isto, de maneira que havia tanta retidão em Adão, havia tanta santidade em Adão, que não existia impedimento algum para Adão pé com Deus, não tinha nenhuma barreira de pecado, nenhuma barreira, Adão podia, todo final da tarde, perto do Senhor cedeu, podia andar, todo final da tarde, mandava com o papai, andava para cima e para baixo, mandava, 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 mandava o Senhor, e o Senhor começava com Adão, força a paz, pede a pede, porque não tinha nenhuma barreira, de maneira, era perfeitividade entre Adão e Deus, que Deus o dia resolve, chega para Deus, Adão, eu vou fazer o seguinte contigo, com aquilo, eu vou te apresentar os animais, e o animal que tu colocares o nome, e assim será, Adão, não pedeceu como filha mediente, o pedaio do teu nome, Adão olhou um animal que parecia um gato, maior que um gato, olhou e examinou com a chuva em cima da pescoça dele, olhou com o jeito que disse que ele vai se chamar legal, e ela que é do fêmea vai se chamar leoa, e todo nome de animal, que até o filme que colocou o nome, assim é, até o dia de hoje, querido, há uma grande intimidade entre eles, uma plena comunhão entre os Deus, mas olhe para cá, e não Jesus, há houve uma tristeza nesse momento, querido, a Bíblia não diz quanto tempo, a Bíblia não diz por quanto tempo essa comunhão durou, a notícia triste que eu tenho para ligar, é que esta comunhão, ela se rompeu, acabou isso aqui, porque Deus havia dito a água, de todas as árvores do jardim, tu comerás livremente, sem nenhum impedimento, mas aquela dali você não vai comer, havia apenas um mandamento, e não era a questão do fruto, não era o fruto, era o mandamento, era a questão de obediência, Deus nos dá um só, querendo que a Bíblia obedecesse a Ele, quando a Bíblia peca contra Deus, desobedece a Deus, ele peca contra Deus, a consequência disso, todos nós já conhecemos, que a Bíblia é expulso do jardim do Éden, agora então, uma grande calamidade, vem sobre o planeta Terra, todos os homens agora começam a agarrar suas consequências, o pecado, vem de uma tal maneira, tão forte sobre a vida do homem, que a Terra não tinha nenhuma doença, os homens podiam beber da água que fosse, a água era pura, poderiam comer de qualquer fruto, e fruto não causava doença, poderiam andar ao sol do meio dia, correr e trabalhar, e não tinha nenhuma doença, mas depois do pecado, agora a Terra está maldita, não poderia comer de qualquer coisa, não poderia beber qualquer água, porque causava doenças, o homem passou a ter doenças, o homem que vivia há 800 anos, 900 anos, agora os seus anos começam a diminuir, aquilo que ele fez, para ele, veio por cima dele, há uma grande consequência, e o tempo passa irmãos, e Deus busca agora, querer preencher a Terra de homens santos, de pessoas santas, de pessoas retas, diante dele, ele profeta sobre a Terra, em tal calamidade, em que a Bíblia diz, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus se desgosta do homem, e recorre o mandado de lucro, porque quando Deus relata no capítulo 6, vê que toda a Terra é pura maldade, e os homens agora, são pura maldade, os sentimentos, os pensamentos dos homens, são maldade por cima de maldade, eu como eu estava dizendo, eu estou na Bíblia, dizendo, ensinando para minha filha, que o animal hoje, ele ataca por defesa, não ataca por alimento, todo animal hoje, cardívoro, ele ataca para se alimentar, se não, ele ataca para se defender, quando ele não é cardívoro, ele ataca para se defender, somente o homem mata a sua própria espécie de perda pela maldade, somente ele, o ser humano, assim era nos tempos de Gênesis, capítulo 6, era tanta maldade, que isso gerou uma cobridão nas caídas de Deus, e Deus resolve então, no lugar de lucro, acabar com aquilo tudo, e fazer uma nova geração, uma nova criação maravilhosa, quando Deus olha para a Terra e encontra um homem só, só um homem, que era reto aos olhos do Senhor.